O Brasil está fazendo a lição de casa para se tornar um país com economia digital? O Brasil vem avançando muito para se tornar uma economia digital. Só que nós temos muitas coisas básicas que lá no passado não foram feitas e que precisam ser feitas agora. Então a gente entra, estamos num momento, onde você tem um momento, um governo em informação, tem muita coisa sendo feita, desde uma reforma da previdência até uma reforma tributária e assim por diante. E está caminhando todo o lado da digitalização da própria economia. Isso depende muito das próprias empresas, depende de investimentos, mas depende do ambiente de negócio. Então, o Brasil pode realmente se tornar, está no caminho correto, mas ainda tem muito para se fazer. Mas o que precisa ser feito a mais? Cada vez mais nós participamos de uma economia global, participamos de um ecossistema que a concorrência, que existe, não é simplesmente num único país, num único estado. Você concorre hoje em dia com um país do outro lado do mundo fazendo a mesma coisa. Cada vez mais quando se fala em mão de obra qualificada, não tem fronteira para você desenvolver na sua casa, desenvolver dentro da empresa ou do outro lado do mundo. Então, acho que o que falta agora realmente é ter um bom ambiente de negócio no Brasil, que tenha uma carga tributária compatível. E mais do que isso, que a gente também tem uma formação grande de mão de obra. Hoje, o que pode dar errado de tudo isso nessa economia digital, eu pessoalmente acredito que a reforma da Previdência passa, a reforma tributária passa, até porque não dá para o Brasil viver uma coisa isolada, só o Brasil tendo uma série de jabuticados, que é o termo que se usa muito aqui quando se fala alguma coisa diferente no Brasil. Mas a gente precisa ter pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, que é uma prova das bandeiras da Brascom. Então, acho que o que pode dar errado, talvez o que me tira um pouco do sono, é exatamente o seguinte, a gente já tem um déficit muito grande de mão de obra qualificada. Então, esse é um ponto que nós temos que ver se muito, esse é um ponto que tem caminhado, mas talvez o que esteja mais atrasado, com menos atenção e que se o Brasil realmente voltar a crescer, ter um crescimento próximo de dois dígitos, acima de 5%, 6%, vai faltar mão de obra qualificada para que aconteça o crescimento que o Brasil precisa. TICS, você acredita que TICS vai ser mesmo o pilar dessa economia digital, que o governo entende, e o governo eu falo aí como poder federal, estadual, municipal, entende que TICS é o pilar da economia digital? TICS é o pilar de uma economia digital. Quer dizer, atualmente TICS está em tudo, não existe mais aquele negócio, se você tem um departamento de tecnologia da informação, hoje em dia a tecnologia da informação tem tudo, tem cada processo dentro de uma empresa, dentro de um setor, dentro dos próprios governos e assim por diante. Quer dizer, basicamente, tudo que avançou, tudo que acabou evoluindo no mundo, em termos de tecnologia da informação, permeou cada um dos segmentos. Então, hoje não tem como você chegar e falar assim, eu trabalho ou desenvolvo alguma coisa que não usa tecnologia da informação. A tecnologia da informação está em tudo. Obrigado. Obrigado.